Juba! Passei um fone pra novinha, pra vir baratinar Com cinco minutos, ela já chegou por cá Não tava pra brincadeira, chegou muito louca Com ruas na cabeça, começou a tirar a roupa Com ruas na cabeça, começou a tirar a roupa E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho Bora, GDM já Gabriel Macedo, raio do saco de nossa pizza E ele foi, tamo junto Passei um fone pra novinha, pra vir baratinar Com cinco minutos, ela já chegou por cá Não tava pra brincadeira, chegou muito louca Com ruas na cabeça, começou a tirar a roupa Com ruas na cabeça, começou a tirar a roupa E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho E ela joga da raba pro pai Sentava pra caralho, sentava pra caralho Música Música